Esse foi ele, bem-vindos! Sejam bem-vindos à nossa aula de conversação, live com aluno, aqui nesta noite, esperando aqui a Lilian aparecer. Vamos ver, cadê a Lilian? Lilian, Lilian, Education Matters já apareceu. Só me dá um minutinho. Tô toda atrapalhada aqui e preciso de uma caneta. Ah, não tem caneta? Vai computador mesmo. Tô parecendo uma maluca aqui. Hoje foi um dia intenso por aqui e a gente vai fazer agora uma aula de conversação. A partir de hoje a gente vai fazendo uma live às 7h47 da manhã, uma às 11h15 da manhã e outra última às 7h47 da noite. Então deixa eu só conseguir aqui chamar a Lilian. Lilian, você consegue pedir para participar aqui ao vivo comigo? Deixa eu ver se a Lilian consegue. Você é muito engraçada. Você acha que eu sou muito engraçada? Cadê a Lilian? Ué, ela tinha aparecido e agora desapareceu-se. Achei. Me pediu aqui para entrar. Chamei hoje para fazer uma aula de conversação aqui comigo a Lilian. Do Education Matters. Cadê a Lilian? Chamei aqui, Lilian. Será que deu certo ou não deu certo? Salut, Lilian! Salut! Ça va, Etwa? Ça va très bien. Eu vou explicar aqui para a galera o que vai acontecer agora e aí a gente já começa. Só para alinhar aqui um pouquinho. Então, minha gente, hoje vamos fazer uma aula de conversação aqui ao vivo. E eu resolvi convidar a Lilian, que entrou agora em um dos meus programas, no Programme de Perfeccionement. A Lilian já falava um pouco de francês. Um pouco não, bastante, né? De francês. E entrou no meu programa avançado de francês, que é o Programme de Perfeccionement. Então, vocês vão poder participar da nossa aula como se fossem mosquinhas. É aquela coisa que às vezes a gente fala, cara, eu queria ser uma mosquinha e poder participar da aula de alguém, ouvir a aula de alguém. Aqui é essa oportunidade. Então, é uma aula de conversação mesmo. Eu vou fechar a área de comentários. Aliás, vou fechar já. Eu vou fechar a área de comentários e eu abro a área novamente no final. Desactivar e demanda participação. Desactivar e comentar. Pronto. E aí, o que eu peço é que vocês aproveitem essa aula para ouvir francês, para ouvir os meus comentários. No final da aula, eu faço uma série de comentários aqui, de apontamentos, orientações para Lilian hoje. E aí, depois, vocês também vão poder comentar. Lilian, por começar, eu te agradeço infinitamente por ter aceitado, na última hora, minha convidação. Eu estou muito feliz que você esteja lá. E aí, eu também. E aí, eu também. Como você pode, como é a primeira vez que eu falo direto com você, você pode, se apresentar, dizer o que você é, onde você habitou? Claro. Eu também te agradeço por sua convidação. Isso faz muito tempo que eu não falo francês apenas no curso, mas não como assim. Então, eu sou Lilian, eu me chamo Lilian, eu moro em Belo Horizonte, no Brasil. Eu sou professora de inglês. Eu douo curso de inglês aos filhos e também, eu douo curso, eu não sei como dizer isso em francês, eu douo curso de inglês. Não, não inglês, para os professores de inglês, para outros professores de inglês. Você pode dizer que você é professora formatriz. Ah, d'accord. Então, eu sou professora formatriz. Especificamente, em inglês, você formar professores de inglês específicamente? Sim, em inglês para os filhos, específicamente para os filhos. É minha experiência. Sim, é minha experiência. Sim, sim, tudo certo. Sim, tudo certo. Eu trabalho também com, eu não sei como dizer isso em francês, eu escrevo alguns livros de inglês para os filhos. Você escreveu alguns livros de inglês para os filhos? Sim. Então, para os filhos também? Sim, para os filhos também. Hum, d'accord. Wow, muito interessante. Isso faz quanto tempo que você trabalha nesse métier? Ah, nesse métier de livro, de inglês? Sim, de professora, de formatriz. Ah, de professora, isso faz mais 15 anos já. Isso faz muito tempo. Como formatriz, talvez 10 anos, algo assim. E os livros para aprender inglês para os filhos, isso faz um ano, eu acho. Isso é chegado durante a pandemia, essa oportunidade, é chegada durante a pandemia. É chegada. Super. É chegada. E diz-me, faz quanto tempo que você fala inglês? Isso faz já 24 anos. 24 anos. E porquê? E porquê? Como e porquê você comecei a aprender inglês? Ah, eu comecei porque meu pai, ele escutava as músicas em inglês, sempre. Então, eu estava muito curioso para saber, para entender. E porquê você já habitou em um país de inglês ou não? Não, não, jamais. Eu fui embora, eu fui embora aos Estados-Unis, ao Canadá, à Anglaterra também, mas eu nunca habitava em um país de inglês. E a parte do inglês, você fala que inglês? Seulement o inglês, o português e um pouco do francês. Oh, tu parles francês, tu peux dizer, eu falo francês também, c'est bem. E o francês, porquê você comecei a aprender? E a primeira pergunta, porquê? Eu acho que foi por mesma razão, foi meu pai. Então, o pai é uma pessoa que muito gostou? Sim, ele não fala curavelmente. Mas, sim, ele ama bem as línguas. Ele sempre foi interessado para as línguas estrangeiras. Ele sempre foi interessado por as línguas estrangeiras. Sim, por as línguas estrangeiras. Eu sou professora de inglês, eu gosto muito do inglês, mas para mim, o francês é a mais boa línguas do mundo. Ah, ben tiens, uma profe d'anglais que diz isso. Ah, oui. E tu as dit que tu habites à Belo Horizonte. Tu habites avec qui? Avec mon mari. Ele faz curso com você também. Ah, oui. Ele é no curso de curso, não? Ele é no curso de curso completo. O programa completo. D'accord. O programa completo. D'accord. E... Não, mesmo em italiano, isso não é feminino com um E à a fim, não? Eu não acredito. E qual é o trabalho? Qual é a profissão do teu marido? Ele é jornalista e também escreveu. De ficção? Sim, de ficção. Agora, ele diz que ele vai escrever em francês também. Ah, ben, bem, 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 bem. E ele fala o inglês? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Um pouco, um pouco, um pouco. Então, isso é uma coisa muito difícil. Os pessoas pensam sempre que quando você é profissão de uma língua, o marido ou a mulher vai obrigadavelmente falar essa língua. Mas não é assim. Não, não é assim. Est-ce que tu as déjà essayé... Tu as déjà essayé d'apprendre l'anglais à ton mari? Oui. E isso a funcionado durante, talvez, um ano, um ano e meio. Mas depois, nós terminamos e... Agora, ele gosta bem o francês. Ele é muito feliz que ele aprende o francês. Ah, eu sou contente. Ele é tudo... Tudo o tempo, é engraçado. É realmente engraçado. É bem, eu espero que ele aplique bem seu MMS. E ele já sabia um pouco de francês antes ou não? Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que, talvez, vamos viver em França ou, talvez, no Québec, no futuro. É um rêve. Agora, é só um rêve. Mas, talvez, isso vai virar uma realidade. Não, não, não. Est-ce que tu as visto que, la semaine dernière, je change complètement de sujet, mais la semaine dernière, il y a eu une expédition qui a atterri sur la planète Mars. Tu as visto isso? E você sabe o que fez isso possível? Ah, não. Eu não entendo. Você sabe o que fez isso possível? Você sabe o que fez isso? O que foi? Como você, você disse. Ah, o que foi? O que foi, o que foi. É a primeira coisa que alguém pensou. Talvez que eu posso chegar em Mars. Talvez que eu posso criar um sistema que pode chegar em Mars. E, então, lá, os pessoas estão organizados, eles estão criando projetos e eles estão chegando em Mars. É verdade. Então, isso é sempre o ingrediente mais importante para começar as coisas. A ter um rêve, ter uma vontade. E eu vejo que há uma pequena torre Eiffel derrière você, em sua estagera. É isso que você... Como é um propósito? Isso não foi expresso. Isso não foi expresso. Isso não foi expresso. Ah, bom. E como... Você já é ali em França? Sim, duas vezes. À Paris ou em outras regiões? À Paris e também em outras regiões. Le Mans, Le Mans-Saint-Michel, São Malo. Eu não conheço ainda o Le Mans-Saint-Michel. Eu não conheço o São Malo, não mais o Le Mans-Saint-Michel é incrível. Ah, talvez que é o Le Mans-Saint-Michel é o Le Mans-Saint-Michel que eu já visité. Eu me senti... Eu me senti heureuse, bien sûr, mas eu me senti aussi... Eu não conheço o Le Mans-Saint-Michel. E o Le Mans-Saint-Michel, que é o Le Mans-Saint-Michel é o Le Mans-Saint-Michel? C'était la dernière fois que j'ai étudiado o francês antes do curso, desde 2014. 2014. Depois, eu já fiz. Então, como você mantém o contato com a língua entre 2014 e agora? Est-ce que você mantém ou não? Mais ou menos. No começo, eu gosto muito de ouvir a radio, como o France Info, por exemplo. E também o France Culture. Também com os pequenos exercícios do TV5 Monde, exercícios em língua. E tu n'as pas lu en français, por exemplo? Tu n'as jamais lu en français? Oui, 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 oui. J'ai déjà lu quelques livres en français. E il y a quelques livres que, maintenant, je voudrais lire. Parce que ça fait très longtemps. Mais oui. Et maintenant, je suis en train de lire Le Petit Nicolas. Non, c'est bien. Mais c'est facile, c'est facile. C'est ce que j'allais te dire. Pour ton niveau, je pense que c'est très facile. Quel type de choses tu aimes lire en général? Parce que je vois qu'il y a des livres derrière toi. Est-ce que tu as un style de littérature que tu aimes spécifiquement? Ah oui, je crois que les romans, c'est romans. Les romans? Les romans. Donc, j'ai déjà lu Les Misérables. En français? En français. Donc, je veux le relire. Wow! Ça, c'est une grande aventure. Ça, c'est une très grande aventure. Tu sais, peut-être que ça peut te bloquer peut-être un peu la taille du livre. Donc, essaie de le couper en plusieurs parties plus petites. Donc, au lieu de te dire, je vais lire tout le livre. Tu te dis, je vais lire cette partie du livre. Comme ça, ça peut te stimuler. Parce que quelquefois, c'est comme si tu n'as pas l'habitude de courir et que tu décides que tu vas courir un marathon. Un marathon, c'est très long. Il faut que tu coupes le marathon en plusieurs étapes plus petites. Et alors là, tu es capable de courir un jour un marathon. Donc, même en portugais, Les Misérables, c'est un très gros livre. Je pense que tu es capable. Tu en es capable complètement. Mais c'est important que tu trouves une stratégie pour lire un livre comme ça. D'accord. Oui, je vais penser à ça. Et maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, il faut être, j'ai oublié le mot, être sage. Non, pas sage. Sage, c'est pour les enfants. Oui, ça, c'est plus pour les enfants. Il faut être intelligent. Intelligente. Intelligente. Oui, intelligente. Intelligente. Oui. Léline, depuis que tu es devenue une activatrice du perfectionnement, qu'est-ce qui a changé pour toi? Beaucoup de choses. J'essaie de faire le MMS tous les jours. Oui. Quand ce n'est pas possible, comment on dit, pelo menos? Au moins, au moins. Au moins, au moins, j'écoute France Info ou je lis quelques pages du Petit Nicolas, quelque chose comme ça. Mais aussi, les cours que j'ai déjà regardés, les enregistrements ou les cours que je donne, comment on dit, live? Que je donne en direct? En direct, merci. Ils m'ont montré que ma compréhension est OK. Oui. Elle est bonne, mais il faut écrire, il faut parler surtout. Donc, parfois, je parle avec mon mari, on parle un petit peu en français. Est-ce que tu as senti aussi une différence depuis que ton mari s'est mis aussi dans le projet d'apprendre le français? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on parle sur l'apprentissage du français aussi. Pas seulement parler un français, mais parler du français. Donc, c'est totalement différent et parfois, on fait quelques exercices ensemble ou ils lient mes textes ou on écoute la radio et on discute. C'est le fameux, tu sais, il y a cette histoire, quand tu veux aller vite, tu vas tout seul, mais quand tu veux aller loin, tu vas accompagner. Et dans un couple, c'est très important que, ce n'est pas nécessaire, mais c'est bien quand le couple est engagé dans un même projet. Ah, on va apprendre le français. Ou je raconte toujours, Paolo et moi, on est au régime en même temps. Donc, c'est très difficile de faire le régime tout seul pendant très longtemps. Tu peux arriver à faire un coup, mais après un certain moment, si l'autre, il ne fait pas, tu commences à avoir trop de tentations. Et quand on apprend une langue, c'est la même chose, mais aussi, tu arrives à partager avec ton mari, j'imagine, des choses que tu ne pourrais pas partager s'il n'apprenait pas le français. Donc, une chanson, un texte, quelque chose que tu aimes ou une difficulté aussi. Donc, ça renforce les deux côtés. Ça renforce la relation et en même temps, ça renforce aussi le français, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Et on a toujours aimé le cinéma français. Tu as un film préféré en français? Ah, pour moi, c'est Amélie Poulin. Ah, d'accord, d'accord. C'est mon film préféré. Et c'était, j'ai une histoire très chouette sur ce sujet-là. Quand j'étais en train de connaître mon mari, on était déjà en parlant et il avait déjà un voyage en Europe avec ses amis. Donc, il était là-bas. Là, on n'était pas ensemble encore. Mais on était, je ne sais pas comment on dit ça. Enflirter, tu peux dire. Enflirter. Enflirter. Enflirter ou enflirter. Enflirter. Et il savait qu'Amélie Poulin, c'était mon film français préféré. Donc, le jour de mon anniversaire, il était en France, à Paris. Et il est allé au café. Oui. Oui. Et il a pris une photo et c'était un cadeau pour moi, pour mon anniversaire. Donc, il a célébré mon anniversaire là-bas. Ah, donc là, tu as pensé, je pense qu'il est vraiment intéressé. Oui, c'était comme ça, exactement comme ça. Super, super. Est-ce que toi, tu es déjà allée dans le café d'Amélie Poulin? Pardon? Tu es déjà allée dans ce café aussi? Ah oui. Oui, parce qu'après, nous sommes allées ensemble. Et la première fois que nous sommes allées en France ensemble, nous sommes allées au café d'Amélie Poulin. Et c'était comme un rêve. Oh, je suis ici, c'est vrai, il existe. Où est Amélie? Tu étais inscrite le premier jour des inscriptions parce que les élèves qui se sont inscrits le premier jour, ils ont gagné, tu sais, le bonus des défis. Et dans le bonus des défis, il y a le marathon Amélie Poulin. Ah oui, j'ai vu ça. Je n'ai pas regardé encore. Mais oui, je sais que je peux la regarder. Je pense, je pense que tu vas bien. Ah oui. Et tu sais que c'est mon film préféré français aussi. Et je l'ai vu au cinéma par hasard en France quand il est sorti. Et j'ai adoré et j'ai décidé, j'avais, je ne sais plus, j'étais petite encore, j'avais 13, peut-être 13 ou 14 ans. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais vivre comme Amélie Poulin. Et tu sais qu'Amélie Poulin, elle fait deux personnages tombés amoureux l'un de l'autre. Et j'ai décidé que j'allais faire ça aussi. Et j'ai fait ça avec une amie qui était ma meilleure amie et un garçon de la classe. Et ça a marché. Oh, c'est superbe, c'est génial. Et ça a marché. Alors, j'étais, waouh, j'ai fait comme Amélie et ça a marché. J'étais super contente de ça. Je peux imaginer. Oui, les choses d'Elisa. Et après, j'avais, ma mère m'avait donné les mêmes chaussures qu'Amélie Poulin. Exactement. C'était Doc Martens, la marque des chaussures. Et elle m'avait acheté les mêmes chaussures qu'Amélie Poulin. Et j'étais très, très, très identifiée à ce personnage pendant très longtemps. Oh, mais c'est génial. Le film est très poétique, d'accord ? Oui, oui. C'est très sensible. J'adore, j'adore. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est dans le quartier que je préfère à Paris, qui est le quartier de Montmartre. Et ma famille, mon oncle habitait à Montmartre, très proche des endroits où Amélie passait. Et pendant toute mon adolescence, je restais toujours chez mon oncle quand j'allais à Paris. Donc, c'était une occasion aussi de revivre. J'étais vraiment dans les décors du film. C'était très, très chouette. C'est parfait. Oui, chouette. Super, Lilian ! Très, très bien, galera ! Olha que massa que a nossa conversa com a Lilian. Talvez você tenha conseguido acompanhar, talvez não. Vou abrir os comentários para vocês me falarem como foi, se vocês gostaram, como que foi para vocês. A Lilian arrasou aqui. A Lilian, como eu disse, entrou no meu programa de perfeccionement recentemente, no comecinho do mês de fevereiro, que é o meu programa avançado do francês. Como ela disse, ela já falava francês antes. Olha lá, sua colega Carol Posto é sua colega de perfeccionement. Ah, oui ! E foi muito legal poder ouvir também uma pessoa que já tem uma experiência um pouquinho com francês. E mais ainda, é legal saber que seu marido entrou no curso que vai aprender a falar francês do absoluto zero. Então, eu fico muito feliz de saber que eu estou ajudando vocês, guiando vocês nesse passo a passo. E me conte aqui, Lilian, como foi para você essa conversa. Você falou que ainda não teve conversa assim, mas dentro do programa do perfeccional, você sabe que você tem direito a aulas de conversação, né ? Sim, eu vou fazer a primeira semana que vem. Ah, maravilha ! Vai ser a minha primeira, que eu agendei. Já está agendada. Super ! Ah, o marido apareceu, olha lá, o Bruno e Môn. Ah ! Depois ela vai traduzir para mim. Não, depois eu vou chamar você, Bruno. E vai se preparando, porque você vai ser um convidado aqui também para participar das nossas... Ele morre de vergonha. Ah, mas uma hora a vergonha passa. E você já tinha, assim, eu não sei como é que você estudou francês antes, mas eu queria que você me contasse um pouco quem era você antes de falar francês e quais as oportunidades que você conquistou graças ao francês hoje em dia na sua vida. Então, eu sempre fui, como eu disse, por ser da área de línguas, muito interessada pela língua. E a França sempre habitou o meu imaginário, muito antes de falar francês. E por falar inglês e saber a diferença que isso faz quando você consegue ir para o país e se expressar na língua do país, né? Como que isso dá mais liberdade para a gente? Como que a gente se sente mais imerso na cultura? Eu tinha isso comigo, assim. Eu quero aprender francês para ir para a França, né? No primeiro momento, assim, para conhecer Paris e conseguir me comunicar na língua deles e sentir a cultura mesmo, viver a cultura durante o tempo que eu estiver por lá. E aí foram, assim, algumas idas e vindas, idas e vindas de... Começa a estudar e depois não dá muito certo com o método, desmotiva, volta... Enfim, até que depois desembolou e desembolou quando eu realmente vi que existia a possibilidade real de conhecer a França. E aí eu falei, não, agora vai, agora vai. E a primeira vez que eu fui para lá, eu fui toda feliz achando que eu ia arrasar, gastar todo o meu francês. E quando chegou lá, eu tentava falar francês e eles me respondiam em inglês. E eu fiquei indignada e eu falei, mas todo mundo fala que se você falar inglês eles não gostam, eles ficam ofendidos. Eu estou aqui tentando, me expondo, passando vergonha e eles me respondendo em inglês. E aí eu falei, não, então eu vou estudar mais. Eu me dei um ano e falei, eu vou voltar aqui depois de um ano e eu vou dar conta de falar. E foi bem assim. Então, a segunda vez que eu fui, eu já consegui fazer tudo, tudo, tudo em francês, assim. A minha prova de fogo foi entrar numa loja da Orange para comprar um chip de celular, que era uma coisa muito específica, né? E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? E eu precisava conseguir fazer isso. Porque eu ia fazer um tempo de curso lá na Aliança Française e ia ficar separada do Bruni. Então, a gente precisava se comunicar, né? E aí eu falei, bom, se funcionar aqui, vai ser a prova de fogo. E aí eu entrei na Orange, eu não lembro nada do que eu falei, mas eu sei que eu consegui me comunicar e deu tudo certo. E aquilo, assim, me relaxou completamente. Então, aí a gente aproveitou muito a viagem, porque aí eu realmente fiz tudo, tudo. Até alugar carro, em francês, coisas mais complicadas, assim, eu consegui fazer. E isso possibilitou com que a gente, né? O Bruni e eu, meu marido e eu, que a gente conseguisse viajar pela França, de carro, também com tranquilidade, né? Sem aquela ansiedade, assim, será que a gente vai entender as placas? Será que quando chegar no hotel, se tiver um problema, a gente vai conseguir explicar? Porque essas coisas acontecem, né? Se furar um pneu, a gente vai conseguir se virar? E pra colocar combustível? Será que a gente vai conseguir? Então, não tinha mais essa ansiedade, assim. Então, eu posso comparar a primeira viagem com a segunda, assim, o aproveitamento foi... Claro que foi maravilhosa a primeira também, mas o aproveitamento da segunda foi, assim, 300% melhor, porque eu já conseguia me comunicar em francês. E é isso, assim, a gente é muito fã da cultura francófona, então, tanto da literatura quanto do cinema. Então, o fato também de conseguir entender minimamente, né? Um filme, uma música, um livro, também é algo que agrega muito pra gente, assim, pessoalmente. E o que fez você entrar no programa de perfecção de mão? Porque você já falava francês. O que que você falou? Não, eu acho que eu preciso fazer o programa de perfecção de mão. Então, porque eu quero que o meu francês chegue no nível do meu inglês, porque eu sou proficiente no inglês, né? Tenho certificação, enfim. Então, eu tenho essa coisa, assim, eu preciso que o meu francês, ele seja tão natural pra mim quanto o inglês é, né? Claro que sem o peso do inglês, porque não necessariamente eu vou trabalhar com o francês. Mas como também tem essa possibilidade, tem esse sonho, né? De talvez a gente passar um tempo ou no interior da França ou no Quebec. Então, quanto melhor o nosso francês estiver, melhor a gente vai se virar lá, né? Se isso acontecer. Então, assim, meio que isso é um passo desse sonho, assim. Um passo concreto desse sonho. Uma ação concreta desse nosso sonho. E o que você já tira, assim, de aprendizado? Eu sei que faz pouco tempo, né? Um mês, exatamente, de fato, que você começou o programa de perfecção de mão. Mas o que você já tira de aprendizado do programa? Eu acho que principalmente o fato de que hoje a gente tem possibilidade de aprender muito o tempo inteiro, assim. Você só não tem contato com uma língua estrangeira hoje em dia se você não quiser mesmo, né? Porque os recursos estão aí. E dentro do perfeccionement, por exemplo, do que eu já consegui acompanhar, das aulas que eu já consegui acompanhar. Eu tenho gostado muito das discussões, assim, dos debates. O plongé que ele te rel, porque vai trazer sempre esse lado da cultura. O fato da gente se sentir, eu me sinto, pelo menos, assim, confortável ali, embora a gente esteja online. Não conheça as pessoas pessoalmente, mas é um ambiente seguro. Os professores são acolhedores. Os colegas são acolhedores. Então, assim, todo mundo tem um extremo respeito, um pelo outro. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer um curso online, fica aquela coisa meio estranha, assim. Quem são essas pessoas, né? No início gera um certo, assim, desconforto. Mas eu não sinto isso nas aulas, não. Eu me sinto confortável. E é interessante isso que você está falando, porque como você é professora de inglês, você bem sabe que quando a gente se sente testados, né? A gente não consegue relaxar pra conseguir aprender, melhorar. Você pega mesmo que seja uma criança, e coloca ela numa situação em que ela está sendo o tempo todo provado, ela vai se retraindo e ela não consegue se comunicar, que é o que a gente precisa quando a gente quer aprender um idioma. Então, realmente, o ambiente faz muita diferença, né? A gente fala muito aqui de ambiência. Você é uma pessoa que veio somar muito do Perfeccionement, porque quanto mais gente engajada, comprometida, que está afim, realmente, e que está afim de trocar e de ajudar as outras pessoas, melhor, é pro aprendizado. E uma das máximas aí do Perfeccionement é que eu preciso ajudar pra ser ajudada. Não basta só eu receber ajuda. É uma comunidade em que todo mundo se auto-ajuda, né? Entre ajuda, não auto-ajuda. Entre ajuda, sim. Também. Sim, o fato da gente escrever os textos e compartilhar na comunidade, assim, né? A princípio, alguém pode pensar, nossa, mas eu vou compartilhar um texto meu cheio de erros, numa comunidade cheia de pessoas que também estudam francês. Mas eu compartilhei o meu primeiro texto, o texto mesmo, assim, o oficial, né? Acho que foi ontem. Ontem. E eu me senti tranquila, assim, também, né? Com essa exposição também. Sim, sim. É porque uma coisa é a gente expor num mundo aberto. Outra coisa é você expor em um lugar em que você sabe que todo mundo está lá para avançar e para se ajudar. Então, isso faz muita diferença, né? Eu vejo o quanto... E o quanto também essa comunidade é uma comunidade viva, que está lá crescendo e se nutrindo das pessoas que estão lá. Então, quanto mais cada um coloca de si, mais a gente avança também. Muito legal. E agora, a última pergunta que eu fiz um pouco em francês, mas eu queria que você comentasse aqui, porque é uma coisa muito legal. As pessoas, às vezes, não percebem a oportunidade que a gente tem na vida quando a gente faz algo com o nosso marido, com a nossa esposa, com o namorado, com a namorada. No caso, você já fala francês e o seu marido entrou no programa completo de francês ativo para sair do absoluto zero no francês. E você comentou aqui um pouco o que vocês têm trazido isso para a rotina de vocês. Conta aqui para quem está falando só português ainda. Como que é isso? Então, a gente começou praticamente juntos, eu no Perfeccionement, ele no programa completo, porque ele não falava nada ainda. E a gente já consegue estabelecer alguns diálogos na nossa rotina. Então, tem dias que não é nada programado. A gente, de repente, começa a falar um pouquinho de francês, ele vem e me faz uma pergunta. Às vezes, na hora do café, a gente escuta as notícias lá pela Fran Saint-Paul, juntos um pouquinho, para ver o que está acontecendo. E aí, comenta sobre a notícia. Quando ele faz os exercícios, às vezes, ele vem e me conta. Nossa, olha, eu aprendi isso hoje. Eu falava errado. É assim, assim, assim. Então, está sendo uma experiência bem rica para a gente, de compartilhar esse caminho mesmo. Ele fica cantando. Ele vai ficar bravo comigo. Ele fica cantando em francês pela casa. Maravilha, Bruna. Você está super, super certa de cantar. É para cantar mesmo, é para repetir mesmo, que se escuta. E esse é o caminho para a gente aprender um idioma. Porque é trazer leveza, né? Não pode ser só focado em gramática. Não pode ser só focado em regras, em estruturação de frase. A gente tem que se nutrir de cultura para conseguir aprender um idioma. Isso faz muita diferença. Faz diferença, assim, é como se você ganhasse fôlego para continuar mais tempo, para continuar com mais consistência, com mais constância. E isso vai fazendo com que a pessoa se desenvolva muito mais. E coisas que a gente já fazia, né? Assim, por exemplo, a gente já tem hábito, né? Quem não faz isso de final de semana ou à noite, assistir um Netflix, né? Alguma coisa juntos. Então, a gente agora está fazendo uma seleção de títulos em francês para a gente, também, nesses momentos, ter mais... A gente já gosta, né? Então, assim, não é difícil para a gente assistir filmes franceses, séries francesas, que a gente se identifica muito com a pegada, assim. Mas agora está fazendo mais sentido, né? Agora tem um outro propósito. Não é só mais o lazer. Super! Muito legal, Lili. Super, super! Olha só, se vocês tiverem depois alguma dúvida, falem com a Lilian por aqui. Merci beaucoup, Lilian. Parabéns. Bravo! Seu francês está excelente. Eu corrigi pouquíssimas coisas bem pontuais. Um par que você trocou por pur. Algum feminino que eu troquei. Mas, assim, são coisas extremamente pontuais e que você rapidamente vai conseguir desenvolver ampliando justamente o seu contato cotidiano, ouvindo mais, lendo mais em francês. Não tem nada que seja um bloqueio e que cause uma não compreensão no seu interlocutor. Então, agora, é daqui para frente, é você desenvolver a sua capacidade de argumentação. Eu não sei como é que está a sua escrita ainda, então também desenvolver a sua capacidade de argumentação escrita e falada, que eu tenho certeza que você vai muito longe. Ai, que bom. Eu vou sair mais motivada hoje, né? Super, super. Pode abrir um vinho aí com o maridão. Merci beaucoup, Lilian. Merci. Un gros bisou. Et à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Instagram ficou louco, eu não consigo tirar você daqui. Eu só vou dar os recados. Eu saio. Se você quiser sair, pode sair. Merci. Pessoal, muito legal aqui a nossa conversa com a Lilian. Espero que vocês tenham curtido. Depois assistam mais vezes para vocês conseguirem ouvir mais francês também. E amanhã, 7h47 da manhã, eu encontro com você por aqui para o nosso café. Aver que alisar o momento que você pode me fazer a pergunta que você quiser ao vivo aqui de manhã comigo. Então, fico no aguardo. Na verdade, no aguardo não. Vou dormir. E amanhã eu vejo vocês às 7h47 da manhã e às 11h15 da manhã. Bisous. Tchau, tchau. Et un grand merci à Lilian. Tchau. Bisous.